Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à leitura comentada de Memórias de um Sargento de Milícias, um dos mais importantes livros do romantismo brasileiro e leitura obrigatória de muitos dos vestibulares do país, como por exemplo o vestibular da Universidade de Pernambuco, o seriado dos alunos do segundo ano do ensino médio. Na série Leitura Comentada, eu faço a leitura da obra para você, com você, te explicando as informações de contexto histórico, as referências literárias, o vocabulário, os recursos expressivos, tudo aquilo que o autor mobilizou para fazer a composição da narrativa. Nesse vídeo, a gente vai ler a primeira parte do capítulo 1, Origem, Nascimento e Batismo. E antes de a gente engatar na leitura, eu já quero trazer para você algumas dessas informações de contexto e de referência literária relativas aos primeiros elementos que são mobilizados aqui. A frase, era no tempo do rei e os meirinhos. Essa frase de abertura do romance, era no tempo do rei, tanto serve para contextualização histórica, o romance foi escrito no período do império, durante o reinado de Pedro II, imperador do Brasil, mas a obra se passa no período joanino, o reinado de Dom João VI. Mas também, muita gente aponta que faz uma conexão ali com a abertura dos contos de fadas. E as pessoas que vão desenvolver essa leitura, chamam atenção, por exemplo, para a importância da madrinha, aquela forma de fada madrinha do mundo real, que é a madrinha do protagonista, o Leonardo. Ela vai mobilizar uma série de recursos, de saídas para tentar ajudar o menino a se dar bem na vida, como as fadas madrinhas fazem. Já os meirinhos, que são o assunto da primeira parte do capítulo, eles são os oficiais de justiça da época. O oficial de justiça é o profissional que ali na cadeia judiciária, e essa palavra vai ser usada pelo autor, cadeia no sentido de corrente, gente, os vários profissionais vão estar conectados no processo judicial como elos de uma corrente, elos de uma cadeia. O oficial de justiça, o meirinho, é aquela ponta desse processo judicial responsável pelas notificações das partes. É ele quem vai levar a parte, o conhecimento, o documento que dá a essa parte o conhecimento de que ela está envolvida de alguma forma num processo. Então, é ele quem leva a intimação para testemunha, comparecer ao fórum, é ele quem leva a notificação de que, olha, você está sendo processado. Certo? Então, fica aí já com essas informações e vamos começar a leitura. Notaram como, para dizer que os meirinhos tinham bastante consideração da população naquela época, o autor apresentou essa característica de forma negativa, tinham não pouca consideração, como equivalente a bastante consideração. Essa forma enviesada de apresentar uma característica de um personagem através de uma negação é uma forma de começar a se instaurar aqui uma discrepância entre o que está ali sendo realmente apresentado no contexto. É uma forma de instaurar um discurso um pouco mais irônico e bem-humorado. Esse recurso vai ser muito usado por Machado de Assis, quando ele vier a fazer a sua obra, e é chamado de litotes. E o Manuel Antônio de Almeida vai usar esse recurso em outros momentos aqui no capítulo. Os meirinhos de hoje não são mais do que a sombra caricata dos meirinhos do tempo do rei. Esses eram gente temível e temida, respeitável e respeitada, formavam um dos extremos da formidável cadeia judiciária que envolvia todo o Rio de Janeiro, no tempo em que a demanda era entre nós um elemento de vida. O extremo oposto eram os desembargadores. Os meirinhos estão na ponta da cadeia e os desembargadores, ou seja, os juízes estão lá na outra ponta. Ora, os extremos se tocam e estes, tocando-se, fechavam o círculo dentro do qual se passavam os terríveis combates das citações, provarás, razões principais e finais e todos esses trejeitos judiciais que se chamava o processo. Daí sua influência moral. E aí vem esse momento veneno bem-humorado, que fica ali no campo da insinuação. Por que que os meirinhos tinham influência moral? Porque a cadeia termina formando um círculo, porque o meirinho, ao fim das contas, encontra com o desembargador. É isso que faz com que eles tenham, nessa época e na época em que o texto vai estar escrito, eles serem tão importantes, porque eles conhecem os desembargadores, eles têm contato com os desembargadores. E já se insinua aqui essa sociedade baseada no favor, que vai ser um dos grandes temas da literatura machadiana. A sociedade fluminense dessa época, talvez a de hoje, se vale muito de quem conhece quem e pode me ajudar a adiantar a minha vida, a encontrar caminhos mais curtos para conseguir os meus objetivos. Quem pode me dar favores, certo? A sociedade do favor, o favoritismo. Mas tinham ainda outra influência, ou seja, eles ainda tinham outra influência, além dessa influência moral que é encontrar com os desembargadores. Que é justamente a que falta aos de hoje. Então os de hoje continuam com essa influência, só não tem essa segunda que vai ser apresentada agora. Era a influência que derivava de suas condições físicas. Os meirinhos de hoje são homens como quaisquer outros. Nada tem de imponentes, nem no seu semblante, nem no seu trajá, as roupas que eles usam. Confundem-se com qualquer procurador, escrevente de cartório ou contínuo de repartição. Os meirinhos desse belo tempo, não sei se ele acha realmente belo. Provavelmente isso aqui tem um valor irônico. Os meirinhos desse belo tempo, não. Não se confundiam com ninguém. Eram originais, eram tipos. Nos seus semblantes, transluziam certo ar de majestade forense. Seus olhares calculados e sagazes significavam chicana. Chicana, gente, é problema. Mas no sentido judiciário e no sentido aqui dos olhares, é aquela pessoa que você vê pelo olhar que ela é espertalhona. Que ela é uma pessoa velhaca, trapaceira, que é capaz de te enganar, certo? Então eles tinham esse tipo de olhar. Trajavam sisuda casaca preta, calção e meias da mesma cor, sapato afivelado. Sapato afivelado é aquele que vai ter uma fivela em cima. Então aquele, acho que você já deve ter visto, sapato formal de couro com uma fivela, geralmente de metal, dourado ou prateado em cima. É esse tipo de sapato. Ao lado esquerdo, aristocrático e espadinho. E na ilharga direita, ou seja, do lado direito, penduravam um círculo branco, cuja significação ignoramos. E coroavam tudo isso por um grave chapéu armado. Pensa, pensa aí, naqueles personagens de filme que se passam ali, por exemplo, na época dos Três Mosqueteiros. Ele vai ter o sapato preto com a fivela em cima. As meias vão vir até os joelhos de cor preta. E começando nos joelhos, os calções também pretos. Uma casaca preta, tipo um paletó preto, só que daquele das antigas. E o chapéu, pensa naquele chapéu de três pontas, que tem uma pluma em cima. Eu fico pensando nessa pluma como sendo branca. Pronto. De um lado, o espadinho, e do outro, esse círculo branco que a gente não sabe para que serve, porque o narrador também não sabe. Colocado sob a importância vantajosa destas condições, o Meirinho usava e abusava de sua posição. Olha só que eles não são figuras muito éticas, aparentemente, né? Era terrível quando, ao voltar uma esquina, ou sair de manhã de sua casa, o cidadão esbarrava com uma daquelas solenes figuras, que, desdobrando junto dele uma folha de papel, começava a lê-la em tom confidencial. E aqui vem outro elemento de destaque dos Meirinhos, gente. Eles sabem ler. Nessa sociedade, praticamente todo mundo é analfabeto. O índice de alfabetização na sociedade brasileira dessa época é muito baixo. Então, essa coisa de você ter, diante de si, um papel que está sendo desdobrado, e uma pessoa ler para você, dizendo que esse papel está dizendo tais coisas, e você não sabe ler, você não pode conferir, é uma experiência assustadora. E daí você vai ver que, quando essa pessoa, nesse momento, recebe essa notificação que está sendo lida para ela, o rito judicial vai fazer com que ela responda oralmente, que ela sabe que foi notificada. Hoje, a gente vai ter que assinar um papel para dizer que, ah, recebi a notificação do oficial de justiça. Mas, nessa época, as pessoas não sabem ler, muito menos não saber escrever. Por mais que se fizesse, não havia remédio em tais circunstâncias, se não deixar de escapar dos lábios do terrível Domi, por citado. Ninguém sabe que significação fatalíssima e cruel tinham essas poucas palavras. Eram uma sentença de peregrinação eterna, que se pronunciava contra si mesmo. Queriam dizer que se começava uma longa e afadigosa viagem, uma viagem cansativa, fatigante, cujo termo bem distante era a caixa da relação. Aí vem o momento, o contexto histórico. A Rua da Relação, no Rio de Janeiro, tem esse nome, porque lá ficava o Tribunal da Relação. Era um tribunal de primeira e segunda instância. E a caixa da relação é onde você vai depositar o seu dinheiro por conta das custas dos processos judiciais. Esse seria o destino final, mas até você chegar lá, que seria o momento do trânsito em julgado do processo, durante a qual, durante a viagem, se tinha de pagar em porte de passagem, pedágio, em um sem número de pontos. O advogado, o procurador, o inquiridor, o escrivão, o juiz, inexoráveis carontes, estavam à porta de mão estendida e ninguém passava sem que lhes tivesse deixado, não um óbulo, porém todo o conteúdo de suas algibeiras e até a última parcela de sua paciência. Então, todos esses membros aqui do sistema judiciário vão estar como o caronte, aquele personagem da mitologia clássica, que é o barqueiro que conduz a alma dos mortos. As pessoas que morrem vão ter que passar pelo rio Estige e elas são conduzidas pelo caronte. Se elas querem chegar ao mundo dos mortos, elas têm que pagar a passagem que custa um óbulo na mitologia, que era uma moeda grega. Aqui, se você quer passar pelo processo judicial e você é obrigado a passar pelo processo judicial, você tem que deixar todo o conteúdo das suas algibeiras. Algebeira é um saco ou uma pequena bolsa que as pessoas traziam amarradas à cintura normalmente, onde você guardava o seu dinheiro. Seria o equivalente hoje em dia a deixar todo o conteúdo da sua carteira, tá? Mas voltemos à esquina. Quem passasse por aí, em qualquer dia útil dessa abençoada época, veria sentado em assentos baixos, então usados de couro, e que se denominavam cadeiras de campanha. A cadeira de campanha, gente, é aquela cadeira de armar, como cadeira de praia, certo? De couro aí, para você poder sentar lá nas esquinas, para esse pessoal conversar. Veria o quê? Um grupo, mais ou menos numeroso, dessa nobre gente, conversando pacificamente em tudo sobre que era lícito conversar. A vida dos fidalgos, nas notícias do reino, e nas astúcias policiais do Virigal. Primeiro, eu acho muito difícil que esse narrador esteja dizendo realmente que essas pessoas são nobres, tá? Primeiro ponto para a gente destacar aqui. E o Major Virigal é um personagem importante dessa narrativa, tá? Entre os termos que formavam essa equação meirinhal, olha, ele criou a palavra para trazer esse elemento de humor aqui para a frase, Pregada na esquina, havia uma quantidade constante. Era o Leonardo Pataca. O Leonardo Pataca, a gente vai conhecê-lo no próximo vídeo, na próxima parte da leitura, é o pai do protagonista dessa história, o Leonardinho. Mas isso a gente só vai conhecer na parte 2, a gente só vai conhecer esse personagem no próximo vídeo. Espero que a série de leitura comentada ajude você a ter uma experiência de leitura mais proveitosa. Vejo você na próxima. Boa leitura, um beijo e até lá.